Olá, meus amigos do YouTube! Bem-vindos ao canal de Perata BBQ & Beer. Hoje vamos experimentar uma cerveja ou duas cervejas da Imperio. Fica no canal! Bom, meus amigos, essa cerveja Imperio é uma cerveja do Rio de Janeiro, né, em Petrópolis e é uma cerveja que você encontra agora muito no mercado, né? Eu lembro que um ano atrás essa cerveja não se encontrava tão facilmente, mas hoje você consegue encontrar. Hoje eu me encontro na Paraíba, porque eu estou fazendo uma viagem para conhecer o Brasil e em um mercadinho encontrei essas duas Imperio. Então, tem uma verde e tem uma branca. E eu fiquei curioso qual é a diferença, não sei, vamos ver agora. Na latinha branca diz aqui, cerveja puro malte tipo Pilsen, Imperio, um produto da cervejaria Cidade Imperial, Petrópolis. 350 ml, uma latinha bonita, gostei muito da lata. E do outro lado fala assim, cerveja puro malte, cerveja puro malte tipo Pilsen, baixa fermentação, fala aqui de Petrópolis, ingredientes, água, malte de cevada, lúpulo, contém glúten, alérgicos, contém derivados de cevada. E fala aqui de Petrópolis, tá? Essa aqui, a branca. Vamos ver a verde, o que que fala? Agora, Imperio Lager, cerveja puro malte tipo Pilsen, Lager, baixa fermentação. Teor arco-lico 4.7. Diz aqui, Imperio Lager, um produto cervejeiro Cidade Imperial, Petrópolis, cerveja puro malte, 350 ml, a latinha verde. Mas, na verdade, eu não sei o que que é, porque uma diz que é tipo Pilsen, e a outra fala que é tipo Lager. Só pra lembrar, a cerveja tipo Pilsen é da família da Lager, né? Então, já escutei muitos caras que falaram, você gosta de Pilsen ou gosta de Lager? Cara, é a mesma coisa, é mais ou menos a mesma coisa, porque Pilsen é uma parte da família das Lager, né? Lembra que a cerveja se divide em três famílias, principalmente, as Ales, as Lager e as Lambic, né? Então, a Lager, embaixo tem a Pilsen, então a Pilsen é uma parte da Lager. Então, assim, não são famílias diferentes, a Pilsen forma parte da família das Lager, tá? Então, assim, essa aqui, supostamente, é uma Lager e essa aqui é uma Pilsen, então essa aqui seria mais... Mais Pilsen, e essa seria uma mais Lager. Não sei, vamos experimentar cada uma das... cada uma de elas, né? A branca, a branca custou três e pouco, e essa custou quatro reais. Não sei porque a Lager é mais cara. Você vê aqui a Pilsen, e aqui a Lager. Hoje, transmitindo desde a Paraíba, desde a cidade que se chama Johnny Persson, ou João Pessoa. Então, assim, em cor... deixa eu ver, porque esse aqui ficou um pouco mais... Em cor, parece ser a mesma cor, tá? Só que essa tem um pouco mais de carbonatação. Muito mais carbonatação. Você vê que as bolhas ficam coladas do copo. Enquanto a verde, que é a Lager, ela fica um pouco mais límpida. Mas em cor, eu poderia dizer que é a mesma cor, tá? Essa aqui, a branca, a Pilsen, tem um pouquinho mais de espuma. Já a Lager ficou com... só um pouquinho, tá? Na verdade, agora corrigindo, parece que a Lager, a Pilsen, é um pouco mais clara do que a Lager, da família das Imperium. Tá? Então, essa aqui, você vê muito mais carbonatada. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas essa aqui tá muito mais carbonatada. Essa aqui tem uma carbonatação mais bonita. Particularmente, eu gostei mais dessa aqui. Parece mais... Bonita, mais límpida. Essa aqui parece mais vagabunda, tá? A cachaceira da família, mas... Essa aqui parece mais bonita. Tô falando merda. Mas essa aqui, eu gostei mais no visual, dessa aqui. Porque ela tá mais tranquila. É a... É a mocinha da casa, linda. Essa aqui é a... A rapariguera. Mas... Vamos experimentar, né? Em aroma... Vamos experimentar primeiro a Lager. Cara, é um aroma maltado. Leve floral. O normal é uma comercial, tá? Vamos ver com a Pilsen. Ela já tem um aroma diferente, sim. Essa aqui, a verde, ela tem mais floral. Já essa aqui tem mais aroma de uma Pilsen mais comercial. Essa aqui é mais... Eu diria mais floral. Por isso que ela custa quatro. Ela tem mais aroma que... Eu acho, eu não sei. Mas eu gostei mais do aroma da verde. Essa aqui é mais vagabunda. Vai. Vagabunda. Mas, particularmente, essa aqui, a verde, ela é mais aromática. Se vocês querem comparar uma com a outra. Olha só. As bolhas que estavam coladas do copo, elas se soltaram. E ela mostra mais movimento de carbonatação. As duas têm a mesma formação de espuma, mas essa aqui ficou mais carbonatada, tá? E em cor, essa é mais clara. A branca, a Pilsen, ela é um pouquinho mais branca do que... Mais clara do que a verde. A verde é um pouquinho mais escura. Pouquinho. A diferença é pouca, mas tem diferença. Em paladar, meus amigos, vou começar com a branca. Saúde. Adocicada no começo. O começo, maltada, leve, amargor baixo, corpo baixo, mas não é tão aguada. Mas ela é adocicada. Aí no retrogosto fica um pouquinho de miolo de pão, mas é bem leve. Vamos ver a verde. Ela tem um sabor um pouquinho mais estilizado, mais nobre, diria. Tem o mesmo sabor maltado. Adocicada no começo. Um amargor suave. Mas em boca, essa aqui é mais elegante, eu diria. Não sei se dá pra falar isso, mas essa aqui eu gostei mais. Em boca, tá? A verde. Cara, são cervejas da Impédio. Essas aqui, as duas, eu gostei das duas. É uma cerveja que é barata. Essa aqui é três e pouco. Essa aqui é... Não, essa aqui é dois e pouco. Não chegava nos três. Essa aqui é três e pouco. Mas assim, são duas cervejas gostosas. Não são... Não tem nada de especial. São gostosas, eu beberia elas, se não tivessem mais opção. Não são ruins. E... Mas a verde é melhor. A verde eu gosto demais. Ela tem mais frutado, mais estres, mais sabor, mais aroma. Noviçoeira é mais bonita. Então, eu fico particularmente com a verde, tá? Mas a branca não é ruim, não, tá? É uma cerveja que, em custo-benefício, cara, eu acho assim, que vale a pena. É uma cerveja que eu compraria novamente, se eu, por exemplo, não tivesse pra comprar Heineken, eu ia beber Império também. Não é uma cerveja ruim, em pontuação eu daria um... Cara, eu daria um três e cinquenta. Tá? Pra essa, eu daria um três e setenta e cinco pra essa. São cervejas boas. É... Eu gostei. Cervejas cariocas que valem a pena, meus amigos. Eu recomendo Império. É... Tem cervejas melhores? Tem cervejas melhores. Por exemplo, a Heineken é melhor, a Bakers é melhor. Mas essa aqui eu acho que vale a pena, cara. É um custo-benefício, é uma cerveja mais barata e oferece uma qualidade boa. Não é ruim, não. Eu gostei. Tá? Então assim, meus amigos, deixa nos comentários se você experimentou já essa cerveja de Império. O que você achou? Se tem diferença entre a branca e a verde? Se você encontrou alguma diferença? Se você gostou, se você não gostou? Deixem nos comentários. Por enquanto, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhem nas redes sociais. E por enquanto, seguem os conselhos da minha tia Diniz. Falou, meus amigos. Boas brejas. Para produzir a cerveja que você tanto esperava, utilizamos a mais pura água. Importamos o mais por um malte. Escolhemos o melhor lúdulo. E o nosso mestre cervejeiro criou a receita perfeita para coroar todo este trabalho. É especial. É puro malte. É império. Se for dirigir, não beba. Olá, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Mas se você não gostou, compartilha com os inimigos. Afinal de contas, a gente está aqui para dividir todas as experiências. Ok? Tchau. 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 Tchau.